Sr. Presidente, graças a Deus, vamos apontar o Ministério Público, Srs. Advogados presentes. Sr. Presidente, anteriormente, quando se faz uma análise da postura judicial, a hora se entende que uma segunda corte deve ser normalista, a hora se entende que deve ser maximalista e a hora tem que ser consequencialista. Há uma obra recente, mas o Cassuston, que ele faz exatamente essa afirmação. Eu começo um parágrafo, eu digo o seguinte, que essa postura consequencialista, eles caram que tem uma imprudência, que é um elemento inestitutividade de crente, que deve ir para nós, para uma via paz social. Se um julgamento tem relevância suficiente para causar graves efeitos para a área social, ou mesmo individual, esses efeitos devem ser considerados. Então, dizer aqui, vai da seguinte metáfora. Os juízes devem decidir, os juízes devem decidir, que não estarão apropriados, mesmo que os céus venham a cair. Porém, se a possibilidade dos céus caíram em federal, talvez os juízes, na ideia, devem adotar a solução em um plano correto. E eu me refero a essa passagem, por exemplo, pelo seguinte, quando todos nós acompanhamos o noticiário de hoje, e a advocacia geral também, traz uma questão de ordem que eu vou acolher, no sentido que, não obstante de ainda ser preferida por essa suponha coisa, reconhecendo que a referida resolução não só a nome da opinião constitucional, e tendo visto o levado número de medidas provisórias convertidas em lei, mediante de adoção de sustentão, vai ver fundamental importância que, se a suponha coisa, estabelece o prazo necessário para que o Congresso Nacional possa acomodar o processo legislativo, a nova etapa é passada em dada, contando ao imponimento anterior, realmente, há algum imponimento anterior, do governo Zulmar Mendes, é de garantir a nitidez do aplicativo aqui em Pará, por razão da receticidade do governo João. Informações para o Luiz, não conto que é pessoalmente que, em outras medidas provisórias, permitam a adiante a adoção do procedimento, a hora declarada imponicional. Daí, nesse estado, o governo Zulmar Mendes, se levantava segurança jurídica às normas auditadas, evitando-se, evitando-se grave distorção de todo o sistema, e a corrente é desenfreada ao Poder Judiciário. E, em relação ao governo Zulmar Mendes, é uma demonstração de que devemos ter uma postura, nesse caso, consequencialista. De sorte, que a Advocacia Isolada União, ela submete ao plenário, com urgência, o pedido que seja, concedido uma entrada de 24 meses para que o Congresso Nacional possa adaptar o processo legislativo, que é um processo legislativo em 1.2.1, e a nova orientação. E que sejam resguardados de plenários legais editados com base na resolução, de modo a assegurar a denominação em relação jurídica das relações jurídicas. Eu estou propondo, não é, acolhendo-se a questão de ordem, mas fazendo uma nova ponderação, que seria o seguinte. Quer dizer, a partir de então, de agora, as novas medidas legislativas, deveriam se submeter àquele procedimento legislativo constitucional. As novas. E as que já foram, já tramitaram, estão tramitando que sejam consideradas válidas pelo processo que elas seguirem. Então, porque aqui, na verdade, o que se pede é que seja procedido para de 24 meses ainda para que o Senado se adapte. Eu acho que talvez mais adequado seja, de acordo com as medidas provisórias, que dêem-se ativo a partir do julgamento da presidência da República, que já adoblou-se a um novo modelo traçado pelo Supremo de Nova Iorque. Porém, não temos o paro para a deliberação desse assunto. Vamos aguardar. Dependendo a constitucionalidade da IP. Tá passando por aqui. e sem adiocar o voto, eu não quero dizer assim, mas eu não preciso dizer assim, e quero então levar a V. Exª pela Constituição Jurídica muito substancial e que V. Exª acaba de anunciar. Então, então é mulher. Se a V. Exª me permite, eu acolho a questão de ordem, para eu? Sugestão do senador. A sugestão está é assim, S. Presidente. As novas medidas que já estão comentando, seguem o que vai fazer a verificação. Exª. 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 Não, aquelas se mantêm. Isso é o que eu deixo dessa decisão. Certo. É, gerente desse novo quadro que ele chamou a atenção. Eu sempre prefiro uma cidadania prazo, uma mulher que traz o quadro de Natinho, porque nós sabemos que o nosso Natinho não é o quadro de Natinho. A matéria de ontem ficou deliberada pela maioria absoluta e aí se sedimentou. Agora aqui nós somos uma pessoa de ordem esclarecendo... A nossa vez está buscando uma solução operacional para resolver o problema sem concreto. Que seria uma impossível solução se não é a capacidade de resolver essa questão de ordem para a universidade estar preocupada. Isso também parece que não é. Eu recebi a intervenção do Eduardo Jardim, eu não toco a palavra. Presidente, doutor, apenas em racia a questão do prazo de 24 meses, paga a taxa em ordem de mundo. Essa é a sua situação que compõe a questão de ordem, porque o Congresso tem que ajustar o regime também para o efeito de rotinizar os procedimentos internos. Então, a razão pela qual se indicaria o prazo, aparentemente, permitiu essa abridera internamente de como é que ele vai, evidentemente, observado na Constituição, absorver de maneira tranquila as questões até porque os debates internos seriam convulsionados por interpretações de como é que se aplicaria o entendimento da Corte. Então, trouxe razão que tive essa preocupação, mas entendem também que a autentrada coisa, a preservação do texto constitucional, claro, também é importante. Então, eu observo, a alteração do regimento, a alteração de um artigo do regimento, ou dos positivos do regimento que é ali durante o artigo 1º, tem a intenção de que não tomará tanto tempo assim. Nós estamos validando todas as medidas provisórias que não obedeceram, as que estão permitindo. Agora, entendemos que, diante da nova rotação da Suprema Corte, que as novas medidas obedecem o procedimento constitucional. Essa é que seria uma questão de uma proposta. Mas, quando você está prático, a solução é sempre que, segundo o voto de vossas excelências, não é, porque o voto de vossas excelências, mas da maioria desses donos, ainda foi reconhecida a inconstitucionalidade do que é bom. Ela não é sendo observada, é ver com o senso de prazo. Sim. É isso? A melhoria, e não é? Não é necessário, não é necessário, não é necessário. Não é necessário, não é necessário. Não é necessário, não é necessário. A melhoria daquela disposição da resolução número 1. Então, eu também não soubeca, porque eu também não é atraso, porque eu também não sei o que é. Mas eu também não sei. Eu também já ouvi as coisas nas minhas fotos, mas eu também só coloquei um pouco essas ideias. Uma das, claro, de fórmula, a situação é extremamente brava. Talvez, uma das mais ideias, das quais nós já temos nos deparado na história, a menção que vai muito além do cara, o que já vai entrar na discussão. Uma vez que, pelo que eu entendo, se fala, no sentido de uma decisão, não tem alguma forma de conseguir sobre a alma em torno de 4.500, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa. E o político solidário com eficácia para o futuro, portanto, fazendo cessar... Sem diversidade militar. Sem diversidade militar. Sem diversidade militar, não tem alguma coisa. Então, o bem-vindo, portanto, o Congresso, a refazer o rito, esse só é uma possibilidade militar, não é? Essa é a consequência. A ciência do nosso assunto, se aplica também, há demais, outros 499, não podem se aplicar. A ciência do nosso assunto, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa. Não tem problema, não tem realmente inquiet malaria, não tem alguma coisa... a advocacia jurídica também ajudasse os advogados de informações de que a reunião se encontra em dois com ações jurídicas para a reunião do material. Também com essa causa, porque eu me conheço fundamento que saiu de luz para comunicar esse documental. Então, para o nosso mundo não se esquecer, essa é a primeira coisa do tema da eficácia ex-mínio, da eficácia impulsionalidade, que devem assistir o documental dos russos. Os russos, no caso, são os 5 mil junezes e 90 tribunais que podem indicar o documental do livro e o cara do que é. Todo o nosso trabalho que está dentro, não são 5 mil junezes, são 5 mil junezes, portanto o nosso sinal, e depois eu vou dar a vida daquilo, porque muitas vezes eu juntar os outros dos russos do acesso à proposta a formular do que o pessoal, ainda, ainda da vinculação, Não vou entender o que eu tinha falado na coelha de um grupo. E agora, então, acentuamos a... Não gosto do que eu vou fazer. Passa o que eu tenho que fazer. Não é muito bom. Passa a sua educação. Não é, tadinho, das medidas causadas que vêm a ser limitadas. Porque, no contrário, eu tenho que ir. Isso é uma confusão que eu tenho muito. Não é? Isso é uma coisa que eu tenho que ir. Isso é uma coisa que eu tenho. Isso é uma coisa que eu tenho, gente. É, eu acho que é mesmo que eu estou me dar. No ano passado, o que nós reconhecemos, a nova maioria reconheceu, foi uma confusão de do artigo 5º, capítulo 6º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, da resolução 01 de 2012. Tem um direito... Ante a sua primeira coisa? Bom dia, ó. E não sou os partidos. Não são os partidos. Pois é, então não se apoiamos. O que nós falamos é que nós falamos. Nós falamos de nada. Isso esmulcamos de nada. Isso é isso. Não falamos de nada. Isso aí? Isso é o mesmo tempo. Eu falo de nada. Um abraço ao seu coração. Acho que sim. Tá, eu falamos. Ué, eu falo de nada. Eu falo que nós falamos. Olha o lado. E o que é que o governo do Estado está aqui nesse processo? Porque o governo do Estado não é um tipo de legislativo, tem uma competência para conseguir essa resolução, não é que vai parar o Parágrafo do Névo, que é todo o AOL. Não é um institucional, porque era um constitucional de resolução. Então ele é o que nós vamos fazer exatamente o contrário. é discutir a área da violência, e a área do Instituto Jornal, para não acontecer, ou não acontecer, a palavra fenômeno, a lei da galera do Instituto Jornal. E o único que nós é o que é o que é assim, para a imprevisibilidade desse dispositivo da resolução, é o que é o que é o problema, é o que é a atualização do ex-nurto, e da fumaça da deficiência, mas não precisa mais observar isso no país, mas não podemos agora fazer a senhora, quando a gente se libera, poderíamos até fixar um prazo mais curto, um prazo tem que ser um prazo mais curto, para resolver isso, se vamos terminar agora, de forma a declarar o custo de solidariedade, mas não sei se é um ponto, o que eu tinha perguntado, então se eu tive que ficar sabendo, o que é isso? É claro, essa é a decisão do voto, mas nós chegamos a concordar, não sei, houve um momento que nós entendemos, não devemos prosseguir, para declarar a impulsão de incidental da resolução, pois o caso é, o que é o seguinte, quando eu tive no Brasil, no caso do ano 8, o dao Nostra, suscitou exatamente que uma questão impercedente, uma importância impercedente, que deveria ser ajudado o projeto, ele terá, ou seja, um outro lado para o continual. E naquela oportunidade, observa o seguinte, o que o governo faz foi um incidente por causa em Goiânia daquela decisão funcional, para tudo, o governo é crucial e entrega a permanência daquela mulher. Aqui não é essa, não é essa decisão, porque não é diferente de tudo, então, seria mais uma razão jurídica para adotar e reforger uma excelência preconceito de também que considerar incidentalidade dos dispositivos que sempre se pode ser dado pelo governo do paralelo mesmo, pelo entanto, é um próximo dado novo. Só daqui para frente, quando ficasse ex-nútil, como esses novos dados da região, não estão mais no gol, mas podem liberar o que será levado a incidentalidade do governo do ex-nútil do desconferido. E o que é isso que vai ser, o que faz é seu sujeito é boa. Eu quero saber que ele vai dar uma relação ao juízo da procedência, porque se fica o comando para que o Congresso refaça o Instituto Chico Menos, e se esse comando se estende também, ou pode ser estendido, às demais leis, nós só ficamos adiando um problema que vai voltar aqui. E eu ficaria expressivo do que o primeiro é o meu Instituto Chico Menos. Daqui para frente, não tem a situação, só também. Só ficaria o pendente do que os outros, mas não seria o que o melhor é o exército. O que o honor é o que o senhor quer dizer? Mas não é o que o autor é o que o senhor quer dizer? Não é o que o autor é o que o senhor quer dizer? Não é o que o autor é o que ele quer dizer? Vamos tentar... Tem problema. ...especial que está provavelmente sendo instável a se pronunciar em questões... baseado exatamente no que é o fundamento é o juiz humano. Como é que fica o juiz? É isso que é o juiz. Mas o juiz vai todas as vezes de provasão e observando o juiz que estão no nosso confederante que estão sendo institucionados. Aqui pra frente como a resolução já não vige o que eu gosto da liberdade para obedecer ao artigo 162 parábola do mundo. Só observando esse juiz que eu estou reforçando sobre o que está... O juiz que nós emitimos sobre essa lei, de alguma forma, vai repercutir sobre tantas leis que as leis teriam sido evitadas e se eles teriam formadas. Não é? É um pouco isso que está ali. E o que está acessando, nós nunca conhecia aqui as leis anteriores, o que não todos escostam se chamaram sobre essa próxima vista. Constitucionais, nós também chamamos. Mas aqui, o que não chamamos, vai fazer isso aqui. Não, não o que eu gosto de привет, porque os governos não precisam zich não, não o que é assim. O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? É o que faz isso? 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 É o que faz isso? o plus constitucional que é um futuro depois que estamos passando, É isso, porque eu já estou passando, porque eu estou passando aqui, mas eu estou passando por isso, secretário, porque eu estou passando o futuro, mas isso já está passando, eu estou passando, isso já está passando, mas eu estou passando aqui. Eu vou suscitar nele, Nós vamos aqui, após a incidência de se apresenta, em três tipos de sistemas de atividade de declaração incidental, o prédio civil, a situação de investigação, ele não sabe que é uma certeza constitucional. Mas agora eles vão ter que declarar a inconstitucionalidade de modo incidental com esse caso, porque a solução, a ação, a imprecedência da condensão do Instituto é desnecessidade da convalidação que o outro nós tínhamos determinado, considerando que a realidade dessa declaração é do que é finte. E a necessidade dessa norma, portanto, esta e o que eles se importam sobre esse lito, é, é, o que eles se utilizam ainda, por exemplo, e do que é, então, é um que é lente, mas tem que colocar os seus dispositivos, de modo que é de que está fente, para o último processo da universidade. Mas se do outro processo, por exemplo, O que é o que é o senhor? Eu quero senhora, vamos fazer a cor, ou o do aquilo que se vê com aszenas da justiça da justiça em breve, são digitais, e são os que estão desmotivos. Eu acho que é de uma pessoa que a gente quer falar que estaria, mas é um problema que está nisso. Esse é um problema que está nisso, que está nisso, é uma questão que está nisso. As ações diretas. Hoje, o curso do Tribunal São Douglas, cuja causa que tem, específico da... Ou seja, a parlamentar da justiça 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 da justiça, As pessoas falam que as pessoas, que não pedem o dinheiro se compõem, apesar de propostas, são atendidas com as maneiras e mandem uma mensagem para o nosso funcionário. Apesar de que elas estarem sofreindo, já pescando gente a cabeça. Bom, por exemplo, os programas e o professor, não apresentando as pessoas, assistindo as câmeras de um filho na área do senhor Alemã, e o governo era pintar o novo postimante. A memória é both ofense, o que nos dizemos é atendido à época, o novo impondicional, mas os ervainhos da hiposcisidade do pode, Não é surpreender a nossa vida com a gente, não é surpreendente, não é surpreendente, não é surpreendente. 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 Gostaram com o fundamento da questão de um susitário. Isso é um momento que o governador de todos os dias, o que a gente não está superando. Esse é um momento que a questão de um susitário, esse par é um momento de... Essas 50 mil pessoas que estão cometendo bastante fácil, mas elas não iniciaram com essa decisão. Elas são fatalmente batidas na incidência dessa situação, elas todas caem necessariamente. O grupo é uma escondagem que não Spielberg, não é assim que todos os que o senhor queriam ser avançados. A gente tem que ter feito um ano de lucro, a gente tem que ter feito um ano de lucro, a gente tem que ter feito um ano de lucro, o que tem que ter feito, se tem que ter feito um ano de lucro, você tem que ter feito um ano de lucro. Obrigado.